Chegou aí uma encomenda, olha só o que chegou, vou abrir aí para vocês. Acabaram de chegar agora mesmo a minha casa, as novas camisolas, os novos hoodies cinzentos. Excuse me bro, brotherhood. Pá, eu ainda não vi as camisolas. Vou ver agora pela primeira vez, já estamos aí prontos para abrir a caixa. Vamo que vamo. Vamo que vamo, moleques. Ai, ai, ai meu deus, ai meu deus. As novas camisolas, excuse me bro. Façam as vossas encomendas, porque elas já estão aqui. Estão pesadas, é o que eu tenho a dizer. Olha aí, brotherhood. Pá, a impressão ficou bué da boa. Pá, vou vestir uma do meu tamanho, dei mensagem para o Facebook. E pronto, os preços, eram aqueles que eu já tinha definido. Que é 30€, se entregar em mão. Ou 35€, se enviar por correio. O envio é feito à cobrança. Começou agora o ano. Começou bem o ano, a recebermos aí as camisolas. Hoje é dia 2, dia 3. Acaba o passatempo para eu vos dar a última camisola, a preta. No dia 5, vai sair o vencedor do giveaway, dessa hoodie. O vencedor do giveaway vai receber esta camisola. Camisola, excuse me bro, top. E pronto, malta, é isto. Estamos aqui com as camisolas. Novas camisolas já chegaram. Participem no passatempo. Só tem até amanhã, dia 3. E é isso. Vamos que vamos. PEACE! PEACE!